Foram três ocorrências classificadas pela Polícia Militar como graves Foram duas vítimas fatais em dois homicídios registrados E mais duas vítimas apenas em uma ocorrência de tentativa Aconteceu na cidade de Unaí, ainda na sexta-feira, na fazenda conhecida aqui na região do Paiol Zona rural de Unaí, onde uma vítima de 57 anos foi encontrada pela testemunha no interior da residência Caída e com sinais de violência A Polícia Militar esteve presente, acionou a perícia técnica, que compareceu, realizou seus trabalhos E ainda constatou, além das perfurações existentes no peito dessa vítima e no braço Também uma perfuração na cabeça Foi morte instantânea, o corpo foi liberado para os familiares E durante levantamentos e rastreamentos foi localizado um autor de 38 anos Esse autor tinha almoçado com essa vítima, embora ele negou a autoria do crime Ele foi conduzido e que era o único suspeito, toda a motivação levava a ele E fica a cargo da Polícia Civil, levantamentos e demais investigações para ver a motivação desse crime Com esse autor, no momento da prisão, foram localizadas ainda duas pedras de craques Esse autor foi preso quando saía da residência de uma prima da vítima Nas proximidades, lá na mesma região E na Talândia já foi no domingo, durante a madrugada, por volta de 4 horas da manhã A Polícia Militar foi comunicada que havia uma vítima do sexo masculino de 23 anos caída em via pública Isso foi na área central da cidade Deslocaram até o local e constataram que essa vítima já estava sem vida Não apresentava mais sinais vitais E segundo informações de populares que foram levantados no local Esse indivíduo foi agredido de 4 a 5 pessoas Juntas no mesmo momento com pedras Que veio aí ceifar a vida dele Até o momento, ninguém foi preso Mas fica aí a cargo da Polícia Civil As investigações e a prisão desses indivíduos A responsabilização é a questão de tempo No bairro Mamoeiro, ontem, no domingo, dia 14, por volta de 11 horas da noite A Polícia Militar recebeu a informação que havia duas vítimas feridas lá por disparo de arma de fogo No local, em contato com um pai da vítima, era um de 19 anos, um de 14 anos O pai desse menor informou que o filho chegou em casa pedindo para o socorro, alegando que estava baleado Realmente constatou aí, eles foram alvejados, os dois alvejados Um na cabeça e o outro no ombro, o menor foi no ombro Eles foram conduzidos ao pronto-atendimento, onde foram medicados E nenhum dos dois corre risco de vida Um autor de 21 anos, citado por eles, como o mentor da tentativa Ele foi preso, está à disposição da justiça E uma outra pessoa, que foi informada apenas o primeiro nome, ainda não foi localizada O interessante é que nesse caso, durante o registro dessa ocorrência de homicídio Foi localizada uma motocicleta de frente à casa desse menor E ao ser procedida às verificações devidas, essa motocicleta havia sido furtada lá no bairro Bela Vista Por volta de 8 horas da noite, estava na posse, segundo populares, desse menor Esse menor, assim que ele recebeu atendimento médico no PA, ele ficou um tempo em observação Assim que ele foi liberado pelo médico, ele foi apreendido e levado à delegacia Para responder aí pelo posse da moto, que não foi levantado ainda, apurado Se ele foi o autor do furto ou se ele foi o autor de receptação desse veículo furtado Então está à disposição da justiça, esse menor com essa moto furtada E também esse autor preso nessa tentativa de homicídio A polícia militar, ela está à disposição de toda a comunidade através do telefone 190 Graças a essa participação não houve outras ocorrências também de natureza grave Porque a sociedade se antecipou e informou a polícia militar que esteve presente naquele local E evitou o acontecimento de um crime maior E para aquelas situações que mereçam uma atenção diferenciada e que possa, de certa forma, aguardar O telefone à disposição é o DISC Denúncia 181 Vale aí para o tráfico de drogas e as leis e os crimes relacionados à Maria da Penha Obrigado